Camal Livre, oferecimento Petrobras, toda a energia no Panrio 2007. Faltam dois dias para você se entregar a esta paixão. Bandi e RTP de Portugal se unem para realizar uma super produção que vai marcar a história da televisão. Paixões Proibidas. Uma emocionante novela de Aymar Lavaque, inspirada na obra de Camilo Castelo Branco, um dos mais consagrados escritores da literatura portuguesa. Paixões Proibidas. Ninguém resiste à força da paixão. Mas numa época em que a moral fazia todas as regras. Respeita meus limites. Que limites? O decoro, a família, a honra. Entregar-se a esses loucos desejos era desafiar a própria sorte. Precisamos ter todo o cuidado. Entre o luxo dos salões de Lisboa... ...e a exuberância da natureza no Brasil, desenrolam-se aventuras e romances proibidos. Portugal, centro do império, do poder e do requinte. Brasil, um paraíso e um inferno sem fronteira entre os dois. O juiz Domingos de Azevedo é a maior autoridade da fila de Rezende. E tem o rico fazendeiro Tadeu Dias como seu maior opositor. Entre eles, existe um segredo e um ódio que não conhece limites. Atenção esflode quando o amor une o mais improvável dos casais. Os filhos destes grandes rivais. Simão e Tereza desafiam essa herança de ódio em nome de um grande amor. Simão. Sabe-se o meu nome? É o nome de um herói. Simão. Mas eu não sei o teu. Tereza. Tereza. Eu preciso falar-te. Não podes. Meu pai, meu pai está tão... Desde o primeiro momento que eu venho ao barco do chafariz. Não consigo pensar em outra coisa que não seja o teu rosto. Mas terão que enfrentar também outros inimigos. Vai mandar prender seu filho? Ai, se meu pai nos pega aqui sozinhas. Não te preocupes. Enquanto estivemos juntos, nada de mal pode nos acontecer. Mariana. Uma moça que leva uma vida simples ao lado de seu pai. O ferreiro João Araújo. O mundo é assim. Não adianta querer mudar. Não é justo. Uma garota humilde que sentiu seu coração bater mais forte no dia em que viu o nobre Simão de Azevedo cair a seus pés. Um grande amor e vários perigos. Duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. Segredos que jamais deveriam ser revelados. Uma época em que as vidas humanas estavam entregues aos caprichos dos poderosos. O padre Diniz, um homem misterioso com mais de uma identidade, desafia a sociedade para fazer justiça. Por que pelo amor de Deus, padre, não deixe que ele me leve, ele quer matar o meu filho. Essa moça não sai de que irá para ler para sair da minha frente. Terá que lutar contra o amor que sente por Antônia. Uma mulher que se dedica a procurar sua filha, roubada quando criança há mais de 20 anos. Nenhuma mãe desiste de um filho. E resistir à tentação da paixão que por ele nutre Ângela. Prisioneira de um marido cruel e despótico. Deita-te! Um passaraz o ano todo trancada no quarto. Alberto de Miranda, um ex-corsário que se tornou um respeitado empresário, volta ao Brasil para recomeçar a vida. Tens que parar de me chamar de Alberto. Chamar-te de Barba Roxa, então nem pensar. Aqui encontra o amor Eugênia Valente. Mas é perseguido pelo passado na figura da duquesa de Pontier. Uma mulher que jurou vingar sua desonra e a morte do irmão. Quero fazer-lhe uma proposta, senhor Leopoldo. Qual é a sua proposta, minha senhora? Eu ofereço-lhe uma noite de amor. Comigo. Nada é mais perigoso que uma mulher abandonada. Nas mágicas ruas de Coimbra, Manuel vive um romance com Adelaide. Mulher de seu melhor amigo, Estevão. Eu preciso falar contigo. Não, não, depois fala. Não, tem que ser agora. Não, 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 não. Eu estou grávida. Numa época em que o adultério poderia levar à morte, ele brinca com os sentimentos de quem o ama. E tudo para satisfazer seu irrefriável apetite. Paixões proibidas. Felipe Camargo, São José Correia, Flávio Galbão, Virgílio Castelo, Suzy Rego, Antônio Grassi, Miguel Tirê, Leonardo Carvalho, Pedro Lamares, Marcos Breda, Heron Cordeiro, Maria Carolina Ribeiro, e um talentoso elenco de grandes atores brasileiros e portugueses. Todos eles comandados por um dos maiores diretores do país, Inácio Coqueiro. Uma impressionante recriação de época. Uma cuidadosa direção de arte, figurino e cenários. Levam você a uma incrível viagem pelo século XIX. De Aymar Labaque. Paixões proibidas. É a Band, a mais nova fábrica de sonhos da televisão brasileira. Paixões proibidas. Estreia nesta terça, 10 da noite, na Band. Cuidado, são os vídeos incríveis. Temos gente passando pelo inferno e saindo pelo outro lado. Um cameraman de noticiário faz um treinamento de tiro. Só que ele é o alvo. As pessoas ficam presas em um prédio em chamas. Explosões abalam uma lua de mel em Jerusalém. Um petroleiro encalha e pega fogo. É hora da companhia de petróleo dizer, foi mal. Equipes de resgate procuram um homem preso sob escombros há 50 horas. E sabe quando o incêndio é realmente grave? Quando o caminhão de bombeiro começa a derreter. Seus piores pesadelos vão se realizar em Inferno na Terra. Seus piores pesadelos vão se realizar em Inferno na Terra.